Esse é o quadro Leymah Moura Responde e hoje falarei sobre o inventor da perspectiva Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a Jornada Kung Fu. Do que se trata a Jornada Kung Fu? É uma semana especial onde traremos materiais exclusivos e inéditos sobre o sentido amplo do Kung Fu. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais, ou não, não importa, você irá se beneficiar dessas estratégias para a sua vida. Para que você possa receber todas as informações, cadastre-se no link aqui na descrição. Ah, e um detalhe importante é que essa semana é gratuita. Vamos à pergunta de Universo do Cangaço. A perspectiva de vida Kung Fu surgiu com Mu Yat ou Yip Man? Ou antes? Obrigado, mestre. Universo do Cangaço. Sua pergunta tem vários núcleos que eu gostaria de discutir. A primeira é com relação ao sentido amplo de Kung Fu, que foi trabalhado no seu ápice pelos neoconfucionistas, que são aqueles pensadores que viveram na Dianastia Song e Min. E lá, eles consideravam o Kung Fu toda essa manifestação de aprendizagem para com a vida, no seu sentido mais amplo. E com isso, desenvolvemos aquela ideia que chamamos de Sang Fat, ou Shin Fat, em mandarim. Essa evolução foi incorporada em muitos sistemas de Kung Fu, em muitas formas de aprendizagem. O Patriarca Mu Yat, por exemplo, recebeu isso do Patriarca Ip Man. Então, o Patriarca Mu Yat, quando vem para os Estados Unidos, ele, então, utiliza o termo vida Kung Fu para se referir a esse tipo de aprendizado que ele teve com o Patriarca Ip Man. E aqui nós temos o segundo núcleo da sua pergunta. Para depois cair no terceiro. Por quê? Porque recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos 20 anos, o professor Pei Mini tem dedicado, talvez até um pouquinho mais, hein? Às suas pesquisas, àquilo que ele chama de perspectiva Kung Fu, que é identificar, nos clássicos chineses, essa perspectiva de Kung Fu, porque, segundo ele, a perspectiva Kung Fu, ou simplesmente o Kung Fu, permeia toda a cultura chinesa. Então, aqui, para responder a sua pergunta, fica bem claro. Nós não temos nem com Ip Man e nem com Mu Yat como inventores da vida Kung Fu, mas eles foram grandes propagadores. É muito interessante as pessoas verem Ip Man sempre como um grande lutador, mas são poucas as pessoas que podem dizer que viram ou ouviram alguma situação de Ip Man em combate. Percebam bem isso. Mesmo porque o Patriarca Ip Man chegou em Hong Kong com 56 anos de idade e já tinha sabedoria suficiente para saber evitar esse tipo de situação. Quero lembrar aqui uma história não verificada do próprio Patriarca Ip Man. Quando ele, quando mudou para Hong Kong, ele não tinha água encanada. Então, ele precisava buscar com aqueles baldes e com aquela haste que você coloca, você já deve ter visto em filmes chineses, água quando a pessoa coloca aqui e se equilibra. E ele foi buscar água numa fonte para que pudesse, então, levar para a sua casa. Quando chegou lá, uma pessoa, um gangster, chutou um dos baldes e a água derramou. O que o Patriarca Ip Man fez? Ele simplesmente pegou o balde e encheu de novo, ignorando totalmente a agressão desse gangster. E foi embora sem ao menos olhar para o seu rosto. Curioso, o Gangster perguntou, quem é aquele senhor que simplesmente não ficou afetado pela minha ação? E eles responderam, esse é Ip Man, o grande mestre de Ujú. Então, é dito que no dia seguinte, quando Ip Man foi buscar, mais uma vez, água para suas necessidades, havia dois baldes cheios na sua porta. Isso mostra o poder do Kung Fu. E observe que é um poder que não foi usado a partir de uma agressão, a partir de uma reação física infantil, como muitas vezes se espera quando assistimos alguns filmes de artes marciais. Lembramos que os filmes, eles têm uma ideia de entretenimento. E aqui, nós estamos falando de uma ideia de sabedoria. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. E não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não fez. Obrigado ao Universo do Cangaço por participar desse vídeo. E até o nosso próximo encontro na Vida com o Fundo. E até o nosso próximo encontro no nosso canal.